Música Meu amorzinho, tudo bem? Vamos de comprinhas hoje, comprinhas da loja Daiso Que eu amo essa loja, sou louca nessa loja Tem no Shopping Taquer, tem no Shopping Tatuapé, no Boulevard Eu sempre vou no Boulevard porque eu gosto muito de lá E ó, se você gosta da Daiso, se você gosta de lá, aquelas coisinhas lindas, fofas Já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, tá bom meu amorzinho? Sempre que tem vídeo aqui, essas coisinhas lindas da loja Daiso Fica aqui comigo, já se inscreve, vai pro Instagram e é isso, vamos começar esse vídeo Ó, fui lá hoje, na verdade, eu fui pra comprar um pacote de algodão Mas a gente nunca sai da Daiso com apenas um item A gente nunca sai da Daiso só com o necessário Não tem como sair daquele lugar só com o necessário Então vamos lá O necessário tá aqui, ó Eu amo esses algodões da Daiso Tanto que eu sempre compro de dois, ó, aqui o outro Eu sempre compro de dois, eu uso muito algodão, gente Ele é aquele disco Mas ele parece mais um lenço do que um algodão Ele não é aquele algodão igual a gente tem de farmácia, normalzinho Não, ele é diferente, ele parece mais um lenço, sabe? Não deixa eu explicar Então eu gosto muito dele Sempre compro de dois assim, ó, porque é baratinho Gente, só tem pouquíssimas coisas, tá? Tô mostrando pra vocês porque tem coisa aqui bonitinha que eu quero mostrar pra vocês Eu comprei junto com lenço Lenço Comprei esses lenços umedecidos, ó Não é lenço demaquilante Fala aqui que é lenço umedecido apenas Eu acho que eu vou abrir ele aqui pra vocês agora Porque eu nunca usei esse lenço Sempre tive curiosidade Gente, eita Não gosto desse gelo É o pior que um cheirinho que eu não gosto Mas enfim Eu uso esse lenço demaquilante pra tirar excesso de maquiagem E quando eu tô maquiando pra os clientes Pra ficar limpando a mão Porque as sujas de maquiagem de base eu tenho agonia Então eu preciso de um lençinho pra ficar molhando a mão Por isso que eu comprei Mas quando eu tiro o excesso de maquiagem Do meu rosto Eu não durmo direto Eu vou lavar o rosto depois Então tá bom, né? A gente faz um esforcinho Tira a maquiagem com ele Sem sentir o cheiro dele Né? Eu vou olhar pro rosto Tá tudo certo E pior que vem o dois, né? Vem o dois por R$7,99 Então tá bom, vai Tá bom Aí eu comprei também Esse cestinho aqui Fulpo, ó Ele é meio um azul Sabe? Ó, um sei lá Um verde piscinha Ai, não sei, gente Essa corzinha aqui, ó Pra colocar nesse quadrinho aqui Meio, ó Sério, é meio grudar aqui também Ó, tá vendo? É meio parecido com esse aqui Vou colocar florzinha Aí eu comprei outro Pra colocar ali também Pra colocar outras florzinhas Outras empeitinhas Pra ficar bonitinho O fundo pra vocês Tava aqui mexendo no meu cabelo Né? Arrumando meu cabelo E lembrei que teve uma pessoa Não é seguidora Porque eu nunca vi aquela pessoa Aqui no canal Que falou Por que que eu fico com o cabelo de lado Ela não gosta do meu cabelo assim de lado, gente Eu mereço, segurei Eu mereço Comprei também uma toalha Uma toalhinha, ó Ela veio com esse negócio aqui, gente Aqui Eu acabei abrindo sem querer, ó Ela veio assim, ó Uma toalha Tudo japonês, olha Comprei pra quê? Pra eu poder tá limpando o pincel Quando eu for maquiar Limpar o pincel, assim, sabe? Tirar excesso Eu precisava de uma toalha E, cara Nossa, essa toalha é muito grande, olha Eu achava que era metade disso Ela é bem grandona Parece um cobertor Olha só Grandona Eu quero outra dessa Eu quero outra pra deixar no meu kit de sobrancelha agora Gente, eu amei Olha Parece bem um cobertor Adorei Vou comprar mais um Mais dois Acho que mais dois Amei Amei isso daqui, gente Ai, olha que fofo Que eu comprei Pra deixar de enfeite Eu quero colocar aqui Em algum lugar Pra que vocês consigam ver, né Essa fofura aqui, ó É um coração Ele fica rodando, ó O de dentro Ai, gente Que gracinha Olha Se pendurar mesmo, ó Você pendura assim Em algum canto E já fica assim Rodando assim, ó Lindamente Love you Olha que fofo Amei isso daqui Muito lindo A Décio tem muitas coisinhas fofas, né Tem muitos desses negocinhos Assim de pendurar Tem de marinheiro Tem várias coisas legais lá Ai, eu amo essa voz, gente Eu pino nela Esse coraçãozinho É de madeira Madeira Aí, por último, meu bem Olha o que eu comprei Ai, foram poucas coisas Eu falei que eu gostei Por poucas coisas, entendeu Olha o que eu comprei por último Uma bolsa Pra colocar as minhas maquiagens Quando eu for maquiada No cílio Olha só que legal Porque a última vez Eu fiz maquiagem e cabelo E na hora de ir embora Foi uma correria Porque eu também fui tocar Nesse mesmo evento Eu maquiei O mesmo cabelo E toquei Então eu tive que fazer assim Na hora de guardar as coisas De maquiagem e de cabelo Eu coloquei tudo dentro As coisas de cabelo Então eu misturo maquiagem Com cabelo Pra eu ir embora, né Já Então eu comprei esse daqui Porque quando for essas correrias Eu coloco tudo aqui dentro Porque facilita Quando eu chego aqui em casa, né Gente Já sei que tá naquela bolsa Vamos, tá naquela bolsa Que é nessa aqui Tá tudo certo Ah, gente Foram só essas coisas Por quê? Porque eu lembrei de gravar pra vocês Dessa vez Porque eu sempre Eu sempre vou na Daz Eu sempre vou lá no Boulevard Inclusive No Jope Tatuapé Eu sempre estou por lá E eu sempre esqueço de gravar pra vocês Que eu comprei lá Então toda vez que eu for Mesmo que eu compre pouquinhas Coisas de hoje Eu vou gravar pra vocês Porque assim eu não esqueço Entendeu Então não se importem Não espero que vocês não se importem Que hoje foi pouquinha coisa Mas foi coisinhas bem legais Inclusive Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Na realidade Essa bolsa que eu achei bem legal Ela é permeável também Então eu achei bem bacana Tá, neném? Se você gostou Não esquece de avaliar, meu amor Deixa seu like lindo Cheiroso, maravilhoso Se inscreve aqui no canal também Pra gente se ver mais vezes, tá bom? Eu só consigo saber Se vocês querem mais vídeo desse jeito Com o like de vocês Então o like É de tamanha importância Enfim, tá bom, neném? Então dá pra assistir esse vídeo E eu te encontro aqui amanhã No mesmo horário Tá bom, amor? Amanhã estamos juntas novamente Vídeos de segunda a sexta-feira Temos aí cinco dias Pra ficar juntas, tá? Um beijo E até amanhã E até amanhã Então E até amanhã Tchau O que é isso?